Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é para compartilhar com vocês as minhas últimas comprinhas. Acredito que esse vídeo só entre para vocês em julho, mas a maior parte dessas comprinhas foram feitas em meados para final de maio e também durante o mês de junho. Estou gravando aqui no finalzinho de junho as últimas comprinhas para poder compartilhar com vocês. Aqui tem bastante presente de dia dos namorados, tem algumas coisas que eu fui comprando. Tenho evitado comprar porque agora estamos em obra, gente, então não estou podendo gastar muito. E também lançou muita coisa de maquiagem, beleza, e como eu adoro, é um universo que eu amo, eu acabo investindo. E aí quando eu gasto um pouco mais com beleza, eu gasto um pouco menos com roupa. Enfim, gente, vai ter vídeo também das comprinhas. Como eu falei, lançou bastante coisa e acabei adquirindo algumas cositas. Mas enfim, gente, chegue de enrolação, vamos ao que interessa. Primeira comprinha que eu vou compartilhar com vocês é o meu tênis que eu ganhei de presente de dia dos namorados do Thiago. Eu queria muito um tênis branco que não fosse plataforma, porque eu tenho um tênis plataforma. Mas eu achava, tipo, quando eu ia usar com um vestido longo, eu achava que pesava muito, não ficava bacana. Eu queria um tênis branco sequinho, básico, sem detalhe. E aí encontrei um do jeitinho que eu queria e ganhei de presente. É esse tênis aqui da Adidas. Eu estava doida para gravar esse vídeo para poder usar logo. Mas enfim, é o tênis da Adidas, é o Advantage Base, eu acho que é isso. Eu vou deixar o nome aqui para vocês. Só vocês jogarem aí no Google que vocês vão encontrar a melhor loja. Mas eu comprei pela Centauro. Foi o melhor preço, assim, que eu encontrei, né, com a minha numeração disponível. E eu amei, gente, amei. Ele é basiquinho. O único detalhe que ele tem é o coisinha da marca aqui, tá? Perfeito, eu amei. Ganhei de presente do meu amor. Como a gente fez a compra junto, eu saio o preço. Nós pagamos R$151,00 nele. Não paguei frete. Chegou bem rapidinho aqui em casa. E já que a gente falou de presente do dia dos namorados, já vou aproveitar para mostrar a única peça de roupa. Na verdade, tem uma outra também. Mas, assim, a única peça interessante de roupa, está até do lado avesso, é esse vestido aqui maravilhoso que eu ganhei do meu amor. Confesso que no primeiro momento eu não curti muito, assim, a modelagem. Mas depois, gente, eu falei, cara, é diferente daquilo que eu tenho. E vai ficar muito bacana com alguns looks. Uma amiga até me deu a dica lá pelo Instagram de fazer o quê, gente? Colocar aqueles chapéuzinhos de palha. É tipo palha, né? Mas aqueles chapéuzinhos de Panamá. E tirar uma foto. Gente, já quero um look de praia com esse chapéu. Logo que vier o verão, vocês vão me ver com um lookzinho bafônico com ele, tá? Ele é muito bonitinho. Eu vou colocar aí as imagens dele no corpo para vocês. É amplo. Mas é uma modelagem dele mesmo, né? Também não vou ficar comprando o vestido ou usando o vestido tudo com a mesma modelagem. Então, eu gostei. Acabei adorando. Ficou muito bonito. Acho que me realçou também as cores dele, a estampa. Eu adorei, gente. Então, foi a única pecinha de roupa aí que eu comprei. E agora vocês estão vendo que eu estou à boca do vestido, né? Que a gestação tem usado bastante. Mas esse não fui eu que comprei, tá, gente? Juro. O Thiago comprou sozinho e ele super acertou. A próxima comprinha, gente, eu já queria gravar esse vídeo para começar a usar. Porque frio chegou aqui no Rio, né? Está fazendo frio. Pelo menos para mim, está fazendo muito frio. E aí, eu queria usar essa blusa. Que é uma blusa da Lupo. É... Da... Essa linha Loba Clássica. Só que a que eu queria era a Loba Clássica Normal. Essa daqui é blusa de algodão. Manga longa. Eu queria a normal. Que também tem uma proteção térmica. Tem uma lá que é proteção térmica mesmo. Que geralmente o pessoal usa para praticar esporte e tudo mais. E tem uma clássica, que é de um tecido diferente do algodão. Que também protege do calor, do frio, né? Ela mantém o calor do corpo. E era essa que eu queria. Porém, eu comprei pela internet. Porque eu queria pagar mais barato. Porque na loja estava muito caro. E comprei errado. Mas... Eu vou ficar com essa daqui mesmo. Vamos ver. Eu comprei com a intenção de usar como segunda pele. Porque, tipo, tricô. Tem tricô que é muito... A malha é muito aberta. E aí passa frio. Então, para usar por baixo desses tricôs. Por baixo de algum vestido. Já que agora, né? Grávida no inverno. Chega uma hora que eu só vou conseguir usar vestido. Aí dá para colocar essa blusinha por baixo. E um casaquinho por cima. Então, a minha ideia é usar como uma segunda pele mesmo. E eu peguei na cor preta. Comprei no site da Amazon. Paguei R$54,00. Porém, comprei errado. Tá, gente? E esse mês temos bolsa? Temos, sim, senhor. Essa é uma bolsinha da Anandra também. Eu cismei que eu queria uma bolsa vermelha. Na verdade, estava com várias ideias de looks na cabeça. Acredito que vocês já vão ter visto lá no Instagram. Tem vários vídeos. E looks também na cabeça. E eu fico, cara, uma bolsa vermelha aqui. Ia ficar sensacional. E aí eu pesquisei muito, gente. Mas eu fiquei dias pesquisando a bolsa vermelha do jeito que eu queria. E aí acabei comprando. Achando aonde, gente? Na Anandra, né? Que eu adoro. Nem gosto. Eu peguei essa bolsinha aqui, ó. Ela é bem vermelhinha mesmo. A cor dela eu acho que é cereja na marca. Se eu não estou enganada. Aqui vem o espelhinho e a alça transversal. E eu queria exatamente assim. Alça transversal e alça de mão. E uma alça de mão que eu conseguisse levar assim no braço. Eu não queria que fosse só de segurar, tá? Então essa aqui eu consigo também levar aqui no braço. E, gente, eu amei. Só que fiz uma pequena mudança. Aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um espacinho pra chaveiro. Ela veio com um chaveirinho que eu esqueci de pegar pra vocês. Mas que é um gatinho. E eu confesso que eu não gostei muito desse gatinho. Então eu já tirei. E a minha intenção é usar com pompom. Tá aqui, ó. Até comprei dois pompons pra usar. Tá aqui, ó. Vinho e vermelho. Que é um vinho, né? E um branco. Só que o branco eu comprei muito grande. Depois eu vou ver se eu compro um menor. Um branco menor. E aí eu acho que aqui, ó. Aí eu gostei. Vai ficar bem legal. O branco também, ó. Vai ficar muito massa. Ó. Aí sim eu gostei. Mas com o chaveiro eu tava achando ela super brega. Aí tive a ideia. Cara, eu vou comprar e vou tirar o chaveirinho. E aí eu gostei bastante da bolsa. Estou louca pra usar. Tava esperando gravar esse vídeo pra vocês também. E ela é bem espaçosa. Ultimamente, né. Saindo muito pra médico. É... Exame e tudo mais. Eu tenho preferido bolsas médias. Antes eu gostava das bolsas pequenas. Minhas amigas até sabem. Que eu gostava era de bolsa pequena. Mas... Agora, gente. É desse tamanho aqui pra cima. Não... Não tô curtindo muito bolsa muito pequena. Ela tem um bolsinho aqui, ó. Que as bolsas da marca sempre tem. E ela é bem espaçosa por dentro. Tá? As bolsas da Nandra geralmente são bem espaçosas. Até as menores. E eu amei, gente. Tô apaixonada. Essa daqui eu não comprei na loja. Eu geralmente compro na loja. Essa eu comprei com uma revendedora. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Ela é maravilhosa, gente. Ela é de Nova Iguaçu. Pra quem tiver interesse, entra lá em contato com ela. Ela é maravilhosa. E aí de bolsa foi isso. Tô falando pra vocês. Tá muito curtido, né? Tem uma coisa de cada. Mas, enfim. Eu comprei um acessório há muito tempo. Na verdade, esse aqui eu ganhei. Já tem bastante tempo. Acho que foi em abril. Só que eu esqueço de mostrar pra vocês. E às vezes que ele aparece, algumas pessoas já me perguntaram sobre. É um relógio da Lin. Se não reparem, minha unha, gente. Nem cheirar muito perto. Tá horrível. Vou fazer hoje. Mas, enfim. É um relógio da Lin. Se furta cor. Perfeito. Eu era louca nesse relógio. Mas eu não achava encanto nenhum. E aí o Thiago achou e me deu de presente. Eu fiquei radiante de alegria, de felicidade. Eu nem acredito. Eu adoro. Por quê, gente? Além de dar pra usar com coisas no prata. Dá pra usar também com dourado. É um relógio bem diferente. Eu amei, né? Digital. Também gosto muito de relógio digital. Gente, eu sou apaixonada. Eu gosto bastante de relógio. Eu tenho pulseira, mas não sou tão ligada quanto sou a relógio. E eu amei esse daqui. Nossa, adorei. Muito. Da Lin. E ele falou que achou na Riachuelo. Tá? E agora, gente. Uma outra peça que eu comprei e não compartilhei aqui com vocês. E eu queria compartilhar justamente pra dar a dica da marca. Que é um cordãozinho da Romanel. Esse eu já também comprei. Foi, acho que abriu. Tá? Já tem bastante tempo. Ou final de março. Já tem muito tempo. Já usei bastante. Quem vê meus looks do dia, eu acho que já até viu. Looks reais, né? Já até viu esse cordão. E estourou recentemente, né? Cadeadinhos. Ó, gente. É um pingente de cadeado com... Todo cravejadinho. Tem uma borboleta, que é o símbolo da marca. Que é da Romanel. E recentemente estourou, né? Cadeado. Tinha tudo que é lugar. Eu não gostei daqueles muito grandões. Eu tenho até um médio. Mas eu adorei esse aqui. Achei super delicado. Aí resolvi comprar. Também comprei com a mesma revendedora da bolsa, tá? Ela vende Romanel. Acho que Valery. E a Nandra. Eu acho que deve ter mais alguma coisa também. Ela revende bastante coisa. Mas enfim, gente. Eu amei esse cordãozinho aqui. Tava querendo muito. Achei super delicado. Tenho usado bastante. E eu queria muito recomendar mesmo a marca pra vocês. Gente, eu tenho um brinquinho que eu ganhei do Thiago quando a gente fez um mês de namoro. E abril do ano que vem nós vamos fazer 11 anos juntos. Então assim, o brinco tem quase 11 anos e continua douradinho. E olha que eu tomo banho. Já tomei banho de mar. Romanel, eu acho que vale a pena. Não são peças baratas, mas são peças que valem a pena. Eu sou alérgica a níquel. Não consigo usar níquel. Produtos que contêm o níquel, né? Bijuteria e tudo. Fica escuro na minha pele muito rápido. Até prata. Que tem pouquíssimo, né? Deve ter níquel, mas em pouca quantidade. Até prata fica preto rapidinho. Tem que ficar limpando sempre. E outros, né? Outros semijóias. Ficam escuras na minha pele. De um dia pro outro. Ou na verdade no mesmo dia. E a Romanel, a única coisa que eu consigo usar. Não coça a minha orelha. Porque eu colocar brinco. Que tenha níquel, gente. Minha orelha coça que a vontade arrancar. Então eu super recomendo pra vocês a marca. Gosto. O preço vale a qualidade, tá? E agora, gente. Eu vou compartilhar com vocês os meus óculos. Que eu falei sobre isso num vídeo, num vlog. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu expliquei todo o rolê. É o óculos que eu gostei muito. Que eu indico muito o atendimento da ótica. Qualidade do produto, serviço. Tudo, gente. Indico tudo. É a VDM. Se você fizer alguma compra na ótica, fala lá que foi através da minha indicação. Vou ficar muito feliz. Isso é muito bom pras marcas perceberem, né? O nosso poder de influência. Então fala lá. Ó, vim pela Tamires e tudo mais. Não foi uma parceria, tá? Eu comprei. Paguei pelo óculos. E, gente. Tudo muito bonitinho. A Balir tá até aqui ainda. Mas, enfim. Gente, eu amei tudo. O unboxing, né? Que eles super investem. Vem tudo bonitinho. Compartilhei tudo no vlog. Vai lá conferir. Tá, gente? Veio brindezinho, ó. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio uma necessairezinha pra você guardar o óculos. Escrito guarde seu óculos. VDM. Veio também, ó. Espelhinho de bolsa. Eu achei incrível. Nossa, veio muita coisa. A capinha também é bem fofa. Olha, gente. Eu adorei. E o óculos, né? Chega de blá, blá, blá. Vamos mostrar o óculos escolhido. Vocês já estão vendo aí nos meus vlogs que eu tenho usado a beça? É esse óculos aqui. Ele tá super sujo. Mas é esse óculos aqui. Maravilhoso. Só com bastante luz aí. Vai refletir. Mas é esse óculos perfeito. Com a lente nude. Eu queria... Nude? É, nude transparente. Eu queria muito uma armação transparente. E no nude. Aqui do lado, ela tem um monte de brilho. Cara, essa armação é muito perfeita. É muito a minha cara. Eu achei que combinou muito comigo. Maquiada, assim, ó. Com o cabelo solto. Eu fico miachane. E mais ainda, eu amei demais, gente, essa armação, tá? Amei muito mesmo. Ficou muito bom o preço. Nunca fiz óculos tão baratos assim. E aí, as outras duas armações, gente, eu não vou indicar a loja aqui pra vocês. A ótica. Porque eu não gosto. E já apareceu aqui em alguns vlogs. E é por isso que eu vou mostrar aqui. Porque eu fico lá. Tá, Miriam, você não indicou a ótica desse óculos? Qual é a ótica desse óculos? Mas eu vou mostrar as armações pra vocês. Pra vocês saberem que quando esses dois óculos aparecerem, é de uma ótica que eu não recomendo o atendimento. Vou deixar tudo aqui pra vocês no vlog. Vai lá conferir o vlog que eu explico certinho. Mas, ó. Um óculos é o que eu mais queria. Gente, muita pena que eu tive esse atendimento ruim. Essa péssima experiência. Ó. Ele é transparente do jeito que eu queria. Eu queria muito sair de casa pra comprar um óculos transparente. Só que esse eu não fiz com a lente de antireflexo. Eu fiz com a lente só de resina mesmo, tá? E me arrependi um pouco. Depois eu pretendo, se meu grau mudar novamente depois da gravidez, eu vou botar a lente antireflexo nele. Esse daqui, tá? E o outro é uma armação que eu já tinha em casa. Eu não comprei a armação. Mandei só colocar a lente. E essa armação aqui, gente, é do camelô. Tá? Comprei no camelô. E dessa vez eu mandei colocar a lente. Essa aqui eu amei. Usei esses dias e bastante gente perguntou de onde era, tá? E é isso. Essa é do camelô. Não foi nem da ótica. Eu só mandei colocar a lente lá. E essa daqui é da ótica. Mas... E com a lente também de lá. Mas não recomendo. E é isso, gente. Foram essas as minhas comprinhas. Como eu falei pra vocês. Não comprei muita coisa. Sem ser de beleza e cosméticos. Porque acabei investindo em cosméticos. Porque estão em obra. E acredito que os próximos meses não terá comprinha. Ou se tiver, gente. Eu vou ter que juntar aí de dois meses. Porque realmente agora eu vou dar uma reduzida. Porque a gente vai começar um intensivão na obra. Tá? É isso. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que você mais gostou desse vídeo. Deixa o seu feedback. Eu vou ficar muito feliz em ver o recadinho de vocês. Tá bom? Beijo, beijo. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto